Eu não vou conseguir falar. A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. Ele gostava muito de reunir a família, essas coisas. Ele era muito assim, animado, comunicativo, zoador. Não, zoador demais à conta. Muito zoado. Ele queria fazer engenharia ambiental, tanto que no ano que ele faleceu ele até tinha já feito a inscrição para começar a faculdade e tudo mais. Eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar.